A pergunta é como que eu me relaciono com as medicinas da floresta, como que eu me relaciono com as medicinas sagradas, botando cânhamo junto disso, tabaco também, etc. e tal, num contexto contemporâneo, ok? Onde não necessariamente tem um pajé ou um xamã junto de você naquele instante, ok? Dentro da cultura védica, é amplamente visível um treco chamado soma. É muito divertido porque, assim, você vê o processo de fabricação do soma, é muito parecido com o que o ayahuasca é feito. O ayahuasca, dependendo de como você quiser. Mas independente disso, se o soma é o ayahuasca ou não, etc. É importante deixar claro que dentro da cultura védica existia uma intoxicação divina. A palavra sura, em sânscrito, de alguma forma, significa, em algum grau, também intoxicado. E a sura é aquele que não está intoxicado. Aqui é traduzido como demônio. Só que sura aqui, a noção é que é intoxicado de divino, embebedado de divino, quem são os suras. Ou seja, os suras eram quem tomava soma. Que tomava e ficava chapadão de ayahuasca, ou o que você quiser chamar. Esse soma não é o do Aldous Huxley, não, tá, gente? Aquele é outro soma. Mas também a gente chega num rivo atrio já já. Então, dentro da cultura védica existiam momentos de consagração que era adequado você, a partir das nakshatras, das hites, do panchanga, etc. e tal, naquele momento auspicioso, fazer uma cerimônia, no geral, coletiva, para a elevação de consciência naquele momento que o divino, digamos assim, estava disponível naquele espaço do tempo para aquele ritual ter um resultado benéfico para quem estava participando dele. Ok? Então, não era um negócio do tipo assim, o Indra virava para o Agni, e aí, vamos tomar um soma hoje? E aí, como vai ser? Vamos ali, dar um teco, dar um tapa e tal? Primeiro é esse aspecto, de que existia uma noção coletiva, ritualística e, digamos, marcada no tempo. Ok? A primeira coisa que se perdeu foi essa noção, digamos assim, de que cada tempo é muito diferente, mas a ritualística e a coletiva ainda se mantinha. De alguma forma, por mais que isso não fosse de uma maneira analítica, o Pagetá, sentia, ó, a tribo está precisando de um processo aqui, a gente vai esperar algum dia que seja benéfico, pela forma como ele sentisse dos sinais que ele via na natureza, ah, hoje está um dia que a natureza está convidativa disso, não viu um animal morto aqui na frente, etc. e uma borboleta nova, beleza. Aí, tinham esses rituais, e esses rituais eram feitos prioritariamente por chamães, por pajés, que no caso do Ayurveda é, digamos assim, o Ayurveda dos Arthavans, onde essa pajelança acontecia. E as pessoas, de alguma forma, eram beneficiadas por partilharem daquela egrégora terapêutica, ok? No geral, só quem, digamos assim, sabia o mistério da fórmula mágica era o pajé. Não era todo mundo que fazia lá o negócio do Asterix e tomava quando queria, ok? Aquilo dali tinha, digamos assim, senhor com regra de uso e quando usar, etc. Do ponto de vista moderno, se você tem a oportunidade, digamos assim, de ir para uma aldeia ou qualquer coisa assim, onde tenha, de fato, uma pessoa que ancestralmente a tribo dele já faz uso disso, cara, você é uma pessoa bastante privilegiada, porque, no geral, você pode ter, pelo menos do ponto de vista brasileiro, pessoas que há 20, 30 anos têm conhecimento, 40, vai lá. Antes da década de 80, cara, você tinha que ser um cara muito fora da curva para estar em contato com essas coisas, ok? Então, vamos supor, assim, que essa pessoa, ela vivencie as medicinas da floresta há 40 anos. Ok, ela deve ter uns 60 ou mais, etc. e tal, mas ainda assim, ela não teve na vivência dela a infância e ela na tribo, vivenciando aquilo. A pessoa pode ter uma grande visão, digamos assim, espiritual de outras vidas, ela, digamos assim, pode ser um pajé cármico, vamos colocar dessa forma. Mas, ainda assim, já é uma versão um pouco perdida da tradução, né? De você, enquanto criança, ter vivenciado aquilo, o teu avô ter vivenciado aquilo, etc. E aí, acaba que essas medicinas da floresta, mesmo para os indígenas hoje em dia, gente, é triste dizer, mas, assim, os índios de hoje em dia são pouco índios no sentido energético da coisa, né? Às vezes, tem uma pele branca muito mais com a vibração indígena dentro dele, não estou dizendo que é todos, mas é só deixar claro que a gente perdeu muito da energética indígena nos índios de hoje em dia, em geral. Tem primos que isso ainda se mantém. Mas, na prática, as que a gente consegue acessar, no geral, estão com isso diluído, esgarçado, sabe? Tangue, 10% de suco naquele negócio lá. Bom, e aí, acaba que algumas pessoas que têm uma sensibilidade maior com a energética das plantas, conseguem fazer algum uso adequado disso, mesmo não tendo um pajé, tendo mentores energéticos, espirituais, etc. Mas, o ponto importante, não é se você usa rapé todo dia, dia sim, dia não, uma vez por semana, etc. É quando você vai usar o rapé, quando você vai usar a sananga, jorema, eu acho que, etc. e tal, peióte, o que seja. Você está diante de Deus, assim, num portal onde você fala, olha, a minha vida aqui embaixo, nesse nível de consciência, está muito difícil de fechar a conta, e eu estou usando isso como um portal para me conectar com algum tipo de vibração que aqui embaixo está, digamos assim, nublado demais, e está difícil de enxergar essa luz. Do ponto de vista terapêutico, assim, usar a sananga, usar o rapé, etc. e tal, você pode até dizer que, ayurvedicamente, isso pode ser um uso não, digamos assim, psicotrópico como principal aspecto. Ok, verdade. O ayurveda entende que existem ferramentas de você botar, de alguma forma, pós e fumaça no nariz, ou pó e líquidos no olho, que isso ajuda a tratar a cafa no olho, ajuda a regular o vato, pinta e cafa aí. Ok. Mas você não está usando isso porque você gosta de usar no taylor, você não está usando isso porque você gosta de usar rapé. É porque, naquele momento, o teu cafa precisa disso. Aí, chegando no fulcro da questão, o que é? Mas é ayurvedicamente, ayurveda, você ser uma pessoa que usa isso todo dia ou não? Porque esse foi, digamos assim, o ponto fundamental da sua pergunta. Eu posso ser um ser ayurveda que todo dia estou precisando de plantas para ser ayurvedico? A ideia é assim, olha. Quanto mais a gente consegue, com a nossa alimentação e rotina, dar conta de fechar o processo como um todo, melhor. A gente ficar muito dependente de erva e etc. Então, não é o ideal que a gente está buscando. Mas isso também não quer dizer que isso anula o teu ayurveda. É ter uma visão do tipo assim, um pé é alimentação, outro pé é rotina, embaixo está o patins das ervas. Se você acredita que você vai fechar a conta botando o patins no lugar do pé, vai ter lugar que você não vai conseguir andar daquela forma. E nem vai ser sempre tão seguro. Sempre que a gente está botando princípios terapêuticos no nosso sistema alxada, seja ela na forma mais natural, seja ela na forma mais alopática, seja ela na forma mais o que for, a gente está mirando em corrigir rápido vata pitikafa. Quando a gente está botando comida, a gente está mirando de alguma forma em ir mexendo no vata pitikafa devagar para manter os nossos dados, os nossos sistemas. Então, se você está precisando de remédio todo dia, e isso não é tipo dois meses, isso é dois anos, você tem que olhar e falar, olha, talvez o teu ayurveda da alimentação e rotina não estejam ainda muito muito adequados. Mas, independente disso, se isso está, digamos assim, fechando tua conta nesse instante, você está conseguindo pagar, você está conseguindo usar, teu corpo não está ficando intoxicado disso, porque, gente, ayahuasca que seja, aquilo dali mexe com o fígado da gente, hoje na nossa sessão a gente falou bastante da importância do fígado, etc e tal. Então, seja tabaco, seja canhama, seja o que for, essas coisas, elas, de alguma forma, dificilmente são perfeitamente metabolizadas pelo sistema. Por isso que a dose é muito baixa que a gente usa. E se você fica fazendo uso disso ou de queijo, com uma frequência muito grande, a chance do teu corpo ficar intoxicado por isso é alta. Então, na medida em que, essa é a resposta fundamental à pergunta, o quanto que eu tenho uma vivência ayurvédica muito dependente de plantas, seja ela de poder ou não, é adequada? A resposta é, na medida em que você vai desenvolvendo a musculatura da sua perna de alimentação e na musculatura da sua perna de rotina, menos você tem que ficar de alguma forma dependente, refém de um uso terapêutico disso. Porque são dois níveis de uso que a gente está falando, nível terapêutico e nível ritualístico, consagrativo daquela questão. No aspecto da consagração, por exemplo, a gente está no Navarra até agora, dentro da cultura védica, hindu e tal, e durante esse período, nove dias seguidos, a galera está lá chapadão de intoxicação de divino. Então, é um período karmicamente que aquilo dali é benéfico para isso, mas não é toda hora no ano que você faz isso. Então, existe a resposta terapêutica que é, quanto mais você for conseguindo pelo teu alimentação, rotina e pranayamas e etc. Taichi, o que seja. Regular o teu prana sem depender de ervas, menos dependente disso você vai ficando, o que no médio prazo é algo a ser desejável. Agora, do ponto de vista ritualístico, a conta não fecha assim tão simples. Às vezes, o apocalipse está acontecendo e a tribo precisa ficar um mês lá hibernando dentro de um processo espiritual e aquilo dali naquele contexto está sendo válido. Mas, o uso, digamos assim, contemporâneo que a gente tem de ayahuasca, tem outros vídeos falando de ayahuasca já no canal, que é do tipo assim, toda semana eu vou fazer ritual senão eu surto, sabe, tipo, aquilo se torna uma nova dependência química. é uma dependência química com potenciais efeitos colaterais menores? Provável, né? Mas, ainda assim, vai arrebentando o vata. Assim, tudo que a gente está usando de planta de poder está mexendo muito rápido no vata, porque é o nosso sistema nervoso, gente. Psicoativo é aquilo que mexe rápido no teu sistema mental, no teu sistema nervoso, é a definição do treco, e o ayahuasca vai chamar isso de vata. Então, um aspecto importante é o quão que você está sacralizando aquele uso, que do ponto de vista da cultura ocidental é um terror, mas vá lá, supondo que você, mesmo sendo ocidental, você tenha uma visão consagrada daquilo ali, o quanto que você está tendo tempo de uma semana, quinze dias, um mês, que seja, para você, tipo, se recuperar de um camboa, cara, camboa é forte, vai dizer que é natural, toma ali, mas, oito, um negocinho daqueles bagulhos ali, para ver se você não tem uma parada cardíaca, entendeu? Só para o fato de ser natural é veneno, gente, é um negócio perigoso, sabe assim, você pode morrer, não use em casa à toa, e, também, vê o quanto que aquilo dali está se tornando uma nova cerveja no boteco para você, quando você está indo para o negócio muito mais para encontrar as outras pessoas, para, digamos assim, ver o outro do que para ver a planta, tem algum sinal de que a coisa não está muito certa, certo? Tipo, você está se transformando no Ayahuasca Social Club, Daniela Ali, entendeu? Você está se transformando num, que seja, Jorema Social Club, etc e tal, você está indo porque você está encontrando seus amigos, gente, aí, não estou dizendo que você ser amigo das pessoas que você comunga, por exemplo, no Daime, etc, isso que é uma coisa um pouco mais regular, mas tem que tomar cuidado, tem que ter um ministro ali dando conta daquele processo que é muito intenso, tem muita coisa kármica saindo rápido, ok? Bom, não sei se eu respondi, mas pelo menos foi aí o take. Vocês querem fazer um comentário? Não sei se eu Obrigado.